Música Onde a seranda é doçaneira, só de pareia, sempre com o saranbeio, com o dolança, a bem balança e secador. O saranbeio, com o dolança, a bem balança e secador. Música Onde a seranda é doçaneira, só de pareia, sempre com o dolança, a bem balança e secador. Onde a seranda é doçaneira, só de pareia, sempre com o dolança, a bem balança e secador. Onde a seranda é doçaneira, só de pareia, sempre com o dolança, a bem balança e secador. Onde a seranda é doçaneira, só de pareia, sempre com o dolança, a bem balança e secador. Amém. 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 Amém.